É, Livaldo Barbosa, já aqui comigo. É isso, Neyara, bom dia. Bom dia, boa sexta-feira, bom dia para você que nos acompanha. Livaldo, 2024, eleições municipais. Exatamente. Bom, eu vi aqui no seu destaque, aqui que você disse que vai trazer informações sobre as lideranças políticas que já aí fizeram, já confirmam as pré-candidaturas nas duas principais cidades, assim, nas duas das principais cidades. Terezina e Parnaíba, já, então, pré-candidato já, partido do martelo? Trabalhando, trabalhando, talvez ainda não com essa expressão da batida de martelo, porque ainda há muitas articulações pela frente, né, Yara? Mas trabalhando de forma muito consistente. Do lado, por exemplo, do PT, hoje existe uma articulação encabeçada pelo deputado Florentino Neto de emplacar a esposa Flaviana como candidata do partido à sucessão do prefeito Monsanta. Por outro lado, dentro também da base governista, destaca a ação política do deputado estadual do MDB, doutor Hélio Oliveira. Doutor Hélio Oliveira tem uma operação em andamento que não é das mais fáceis. Ele quer unir a base aliada ao prefeito Monsanta e a base governista, que politicamente são bem distantes. Mas ele justifica por quê? E contará com o apoio dos dois lados para viabilizar a candidatura dele à prefeitura parnaibana. Tenho uma relação muito boa com toda a família do Monsanta, com a Gracinha, com o próprio Monsanto, com o Júnior. E sou um deputado absolutamente leal e comprometido com esse projeto liderado pelo nosso governador Rafael Fontes. Então nós vamos apresentar um projeto, projeto para a cidade, para a cidade continuar crescendo, desenvolvendo, gerando emprego. Tenho certeza que terei todo o apoio aqui do nosso governador, assim como temos uma gestão municipal que é muito bem avaliada. Nós estamos buscando esse entendimento para formar o maior grupo possível e criar uma perspectiva de uma vitória muito provável no ano de 2024. Elivaldo, você acha isso possível? Possível é. Agora é que dará trabalho, não tenha dúvidas. Isso porque ele precisa viabilizar a candidatura na base governista e também sem perder esse foco, como ele tem deixado assim, transparecer, até nos próprios atos, Neyara, com a base aliada ao prefeito Monsanta. A relação de doutor Hélio com a deputada Gracinha Monsanta, por exemplo, é a melhor possível. Os dois andam sempre juntos lá na Assembleia Legislativa. Então, o que o doutor Hélio falou não é desconectado da realidade. Ele tem uma boa relação com a administração atual e, lógico, que é do MDB, é da base aliada ao governador Rafael Fonteles, que seguramente terá um olhar muito atento para a sucessão municipal na segunda maior cidade do Estado. E na primeira maior cidade do Estado, destaco a federação que reúne PT, PV e PCdoB. E olha, Neyara, o deputado estadual, doutor Vinícius, está realmente atento, planejado na pré-campanha. E ele aposta na força do PT para levar adiante essa articulação. Ele reafirmou isso ontem, depois de uma solenidade que participou do Palácio de Karnak. O PT é um partido muito maduro e sabe que há necessidade de uma ação nesse momento em torno das soluções de problemas da nossa capital. Então, o partido tem conversado, nós estamos programando os fóruns para conversa com a nossa população de Terezina. Vamos dialogar em todas as regiões e a gente vai chegar daqui para o final do ano com o nome do partido para realmente concorrer à pré-candidatura de Terezina no ano de 2024. Bom, Elivaldo, se colocar como pré-candidato à Prefeitura de Terezina, né? Eu estava conversando até aqui nos bastidores com o Elivaldo, o doutor Vinícius iniciou na política agora, né? Aí o Elivaldo me deu uma resposta que me convenceu. Vamos lá, Edivaldo. Primeiro mandato, doutor Vinícius, né? Gestor público, médico, conceituado, a Terezina, foi diretor do Hospital Infantil, Ocídio Portela, inaugura essa presença mais forte na política como deputado estadual. Se ele pode se habilitar, se habilitar a disputar um cargo eletivo majoritário, sim, nada impede. Além do mais, ele é de um partido forte na capital, é o partido do governo do Estado também, ele é muito ligado ao governador Rafael Fonteles e exemplo mais palpável é o do próprio governador Rafael Fonteles. Que é a primeira vez que se candidatou. Nunca disputou eleição nenhuma e quando disputou a primeira, eu fui para o governo do Estado e ganhou no primeiro turno. E ganhou no primeiro turno. É verdade, então... O tempo vai dizer, será o doutor Vinícius o candidato do PT ou dessa base aliada? Essa base vai se manter unida, Neyara, na campanha municipal do próximo ano em Terezina? São interrogações. Não há nada certo. Nem da candidatura do PT à prefeitura de Terezina, já que há outros pretendentes. E aqui a gente cita o deputado Fábio Novo, que inclusive é muito conhecido já em Terezina, pelo desempenho que teve na eleição de 2020 na capital. O presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva, que também trabalha forte, sobretudo nessa articulação política para viabilizar o nome dele. Ele que tentou emplacar uma candidatura em 2020, mas abriu para o Fábio Novo, mas ele está nessa articulação política e mais recentemente citado pelo presidente do PT em Terezina, o deputado Merlong Solano. Mas o PT não está sozinho nessa articulação, porque ele integra uma federação, ou seja, uma coalizão partidária que reúne ainda o PC do B e o PV. Pois vem do PV também uma pretensão de disputar a prefeitura de Terezina nessa federação. E quem reafirmou isso ontem foi a ex-deputada estadual Tereza Brito. Ela conversou com a repórter Paula Sampaio e, olha, Neyara, está muito disposta em levar adiante o projeto de candidatura com aval da federação PT, PC do B e, naturalmente, o PV. Primeiro nós estamos dialogando e o entendimento é que o melhor nome, o nome que tiver melhor performance nas pesquisas é que deve ser o nome que deve ser apresentado da federação. Não é imposição nem do PV, nem de outros partidos para colocar o nome de qualquer jeito. Tem que ser o nome que a cidade abrace, que a cidade queira. É dessa forma que nós queremos ser, sim, candidata à prefeitura de Terezina futuramente. Elivaldo, vamos passar agora para os assuntos nacionais, que estão destaques, assim? Assim, olha... Podemos? Sim, claro que podemos. Neyari, aqui eu destaco, já que você traz essa lembrança, as recentes declarações. Esse episódio que envolve o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, que está, segundo investigações da Polícia Federal, estava um dos focos de organizações criminosas, inclusive, para atentados contra ele, familiares e outras autoridades. Isso acabou ganhando uma repercussão muito grande do país, envolvendo até o presidente Lula, porque os dois são aí adversários, por razões óbvias, desde a época da Operação Lava Jato. E ontem o presidente, de forma destemperada, foi reduzir esse caso envolvendo o senador Sérgio Moro a uma espécie de armação. Essa foi a expressão, inclusive, para o sorriso de alguns assessores que estavam perto do presidente. Ele tentou corrigir ali na mesma hora a entrevista, mas isso, uma declaração dessa do presidente da República, ela é extremamente grave, porque põe em descrédito uma operação da maior relevância do país, de combate ao crime organizado, e que teve o respaldo de todos os setores governamentais ligados à área da Polícia Federal, como o próprio ministro Flávio Dino da Justiça. Então, o presidente Lula, ele tem revelado, assim, uma precipitação muito grande, um destempero muito grande, equívocos sobre equívocos neste começo de terceiro mandato da presidência da República, e às vezes isso pode comprometer a estabilidade política, administrativa e até social. Então, eu acho que, eu não sei quem ele está ouvindo para essas declarações, ou não está ouvindo ninguém. O fato é que não está agradando a absolutamente ninguém essas declarações desastrosas do presidente Lula. Agora, nesse caso, envolvendo o senador Sérgio Moro, e mais recentemente, nesse embate sem consequência lógica com o Banco Central e até mesmo das medidas econômicas que o país precisa para garantir a retomada do desenvolvimento econômico. Vamos aguardar ainda as consequências dessas declarações para esse início de governo e um momento muito importante, principalmente para a retomada da economia, para ver como é que o país vai se comportar, a economia do país vai se comportar diante do novo governo. O presidente terá uma boa oportunidade já nos próximos dias. Amanhã ele embarca para a China, o maior parceiro econômico do país. Espera-se que ele não fale nada fora do trilho e que possa, em vez de confundir, ajudar o país. Elivaldo, eu queria que você ficasse aqui comigo para a gente acompanhar essa notícia do cidadeverde.com, que em relação ao nível do rio Parnaíba, eu sei que você entende muito bem disso, né? Atingiu a cota aí de atenção aqui em Teresina. Essa informação consta no sistema de monitoramento do serviço geológico do Brasil, que mostra aí que o nível do rio ultrapassou a marca de 5 metros na tarde de ontem, né? Dessa quinta-feira e a medição foi feita por volta da 3h45, na verdade, 3h45 da tarde. Então, Parnaíba já estava com 502 centímetros em Teresina, 12 centímetros a mais, que é a cota de atenção e a menos de 50 centímetros para atingir a cota de alerta. Então, o aumento do nível do rio aqui na nossa capital já era esperado, né? Porque foi aumentada aí a vazão da barragem de boa esperança no início dessa semana. E a consequência não poderia ser outra, né? Visível, né? A elevação do nível. Isso é decorrência das chuvas na barragem, na região sul do estado e, consequentemente, que repercute nos afluentes e no principal rio que une aí o Piauí e o Maranhão, que é o rio Parnaíba. Acredita-se que tão logo essa situação da chuva se normalize, volte aí ao período normal, o nível volte. Mas esse monitoramento é fundamental, né? É para orientar a população ribeirinha a tomar os cuidados, as cautelas para evitar problemas maiores. Principalmente quando a vazão da barragem, ela aumenta. Existe um tempo para chegar até algumas determinadas cidades. Mas esse monitoramento é muito bem feito, né? Muito tecnicamente acompanhado. Então, todas as orientações são feitas pela CHESF. A CPRM também faz isso. A Secretaria de Defesa Civil do Estado. Então, é buscar as informações para que não ocorram desastres em relação ao clima nessa época do ano. Chuvas normais, as chuvas de março, não estão nada assim fora totalmente da curva do aspecto climático. E o que se espera é que haja esse controle de vazão para evitar problemas à população ribeirinha, principalmente. Ok. Elivaldo, obrigada, viu? É isso, né, Ara? Boa sexta-feira para você e bom final de semana. Para todos nós. Até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau.